Sejam muito bem-vindos a mais um programa Estratégia de Renda Fixa aqui do BTG Pactual. Eu sou Carolina Okamura, do time de Portfólio Solutions, e estou aqui com dois especialistas, como sempre, o estrategista Álvaro Frasson e Frederico Cury, analista de crédito do BTG Pactual. Sejam muito bem-vindos. Valeu, Carol. Valeu, Fred. Mais uma vez aqui falando de renda fixa nesse cenário. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Carol. Muito bom. Vamos falar aí o que movimentou no mês de novembro. Mês de novembro e início do mês de dezembro, porque no mês passado a gente já começou a falar, era mais ou menos no dia 15. Então vamos começar com você, Álvaro. O cenário, nesses últimos 30 dias, desde a última vez que a gente já falou, a narrativa a gente já estava falando, os primeiros 15 dias de novembro já foram positivos. Essa narrativa continua. O que movimentou o mês? O que você destaca? E como é que você está olhando para frente também esse cenário macroeconômico? Está ótimo. Então, acho que você comentou super bem. Quando a gente fez nosso último papo, a gente já tinha absorvido uma boa parte da melhora do mercado, que tinha se estressado muito ali até meados de outubro. E o que aconteceu naquela época? Veio, no início de novembro, um dado de payroll muito abaixo do esperado, com uma revisão baixista, ao longo do final do mês de novembro, ou seja, depois de a gente ter falado, os dados de CPI nos Estados Unidos, de inflação consumidora dos Estados Unidos também veio abaixo do esperado. Então, estava uma construção de uma narrativa muito favorável para a desaceleração mais rápida da atividade americana. O que isso provocou por consequência? Olha, a Treasury de 10 anos, que chegou a bater 5% em meados de outubro, encerrou em final de novembro, até início de dezembro, até 4,1%, 4,2%. Então, assim, foi 70, 80 pontos base de corte, de redução na curva do Treasury de 10 anos. Isso é muita coisa. Foi um movimento impressionante em um curto período de tempo. Exatamente. Então, assim, esse delta de surpresa foi o que provocou esse movimento onde todas as classes de ativo performaram bem. Não foi só renda fixa, não, né? Vamos ser sinceros. Todo mundo, Bovespa, deu aí em um mês o CDI de um ano. Sim. Daqui para frente, o que a gente está vendo no cenário externo? É claro que a narrativa de... A atividade do mercado de trabalho, um pouco mais fraco do que a gente ainda se mantém, até porque o último payroll de novembro, que já foi divulgado, veio em linha com as expectativas. Poxa, Alvaro, mas isso aí não é tão bom. Não, mas sim, as expectativas vão se ajustando ao longo do tempo. Então, se o mercado se ajusta uma expectativa a um dado mais fraco e esse dado se confirma e vem em linha, então você tem uma narrativa contínua de que a atividade está desacelerando. Ponto é, talvez a gente não tenha mais esse delta de surpresa que a gente teve no início de novembro nos próximos meses. Eu acho que isso é bastante importante, porque se a gente não tiver esse delta de surpresa, seja nos dados de inflação, seja nos dados de atividade, provavelmente a gente não vai ter esse fechamento abrupto que teve na curva de juros americana bater no Brasil. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Os últimos dados, como eu falei, de payroll que já saiu de novembro, vieram em linha com a expectativa. O CPI de novembro, que foi já divulgado, também trouxe ali um qualitativo não muito positivo. Então, a narrativa de recessão, de hard landing da economia americana, está se reduzindo relativamente ao que a gente tinha no nosso último papo, quando aquele payroll veio super para baixo. Sim. Então, nos parece que nos próximos meses a gente vai continuar com as treasuries ali rodando em torno desse 4.3, 4.1, com alguma volatilidade a depender da evolução dos dados. Mas que, de novo, a gente não deveria esperar essa surpresa toda, a não ser que aconteça algum efeito de cauda que hoje a gente não está conseguindo analisar, algum efeito de guerra, alguma coisa nesse sentido. Então, dito isso, nos parece que a atividade americana ela vai continuar crescendo, mas com a maior fraqueza. Então, a expectativa é de um PIB de 1,7 para o ano que vem. Mas também vai lembrar que o PIB americano, o carrego estatístico dele é de 1%. O que é carrego estatístico? Olha, como é que faz a conta do crescimento acumulado do PIB? É a soma dos quatro trimestres dividido pelos quatro trimestres anteriores. Então, se você cresce zero, trimestre contra trimestre, você tem esse acumulado que não vai ser zero. Ele dá alguma coisa. Pode ser positivo ou negativo. Esse carrego estatístico, portanto, da economia americana está a 1%. Se a expectativa de crescimento é 1,7, não está difícil crescer 1,7. Esse é o ponto. Agora, uma outra coisa que a gente tem que observar, aquela velha relação da inversão da curva de juros americana, o yield da Treasury de 10 anos com 3 meses, está nas mínimas históricas de uma série de 50 anos, desde 1970. quase sempre teve poucos falsos positivos. Quando essa relação se inverteu ou ficou muito pequena entre os 10 anos e os 3 meses, alguns meses depois teve recessão na economia americana. De novo, a gente não está falando que vai ter uma recessão na economia americana, até porque, de novo, os últimos dados de payroll e CPI não estão indicando isso. Contudo, me parece que ainda é muito difícil a gente acreditar que esse nível contracionista da política monetária americana vai controlar a inflação com um no landing, sem nenhum efeito na atividade. Então, a nossa narrativa é que a atividade americana vai ceder, talvez, com uma maior aceleração do que foi nesse último trimestre, no primeiro e no segundo trimestre do ano que vem. E isso vai permitir o Fed começar a cortar juros lá no segundo trimestre do ano que vem. E aí tem essa volatilidade, porque o mercado, ora, precificava corte em março, ora, precificava corte em junho, julho. O ano inteiro foi assim, né? Foi uma volatilidade muito grande. O que a gente acredita é essa história de meio de caminho. Olha, entre maio e junho, parece ser ali o período mais claro de corte de juros nos Estados Unidos. Se isso acontecer com o soft landing, eu acho que a curva de juros americana, ela tem espaço para ceder mais, o que beneficia não só a renda fixa lá fora, que a gente, nas nossas posições offshore, que você faz Manhattan Connection com a turma ali, o Santucci está ali, o overrate em renda fixa, com uma duration mais longa, isso também deve escoar para países emergentes. E aí que mora o início da nossa narrativa sobre a locação também em renda fixa com duration mais longa para o Brasil. Não, é perfeita essa análise. É muito bom contextualizar globalmente como isso impacta aqui no Brasil, os nossos mercados aqui no Brasil. E aí vamos falar também sobre o cenário Brasil, pensando em contexto Brasil. Parece que a narrativa da questão fiscal, tributária, parece que foi abstraída pelos mercados, a curva de juros continuou fechando. Contextualiza para a gente, na sua visão, nessa questão de política monetária brasileira, como a renda fixa está se comportando e como é que você também está enxergando isso para frente olhando para o Brasil. Olhamos para a global, que é muito importante, e agora para o Brasil. Acho que a gente tem que juntar esses dois cenários. Então, acho que, de novo, trazendo do nosso último papo para cá, a narrativa fiscal continuou ruim. Claro que ela ganhou algum tom de melhora na margem, porque a mudança da meta fiscal não foi para a LDO desse ano, ficou em algum momento do primeiro semestre do ano que vem. Então, você poderia dizer, bom, então o fiscal melhorou. Mais ou menos. Acho que o mercado inteiro já está sabendo que vai mudar a meta. Só falta saber para quanto, quando, e se a partir disso o governo vai querer condensar alguma coisa às despesas públicas. E aí, essa incerteza, que acabou, digamos assim, sendo dissipada por esse movimento benigno externo. Então, assim, essa queda da Treasury americana de 80 pontos base em um mês, ou até menos do que isso, digamos assim, mascarou a pior debate fiscal aqui dentro. E tem um outro ponto também. O fiscal, ele não bate no mercado com a mesma volatilidade que política monetária. Política monetária, essa história, olha, vou cortar, vou acelerar, vou diminuir, isso consequentemente muda a expectativa de inflação, então toda a tua curva pré-real muda ali online. No fiscal, não é exatamente assim. O fiscal, claro, você tem algumas variáveis ali, como o câmbio, o CDS, que pode ser alguma proxy de risco fiscal, mas ele acaba sendo como um terremoto. Você vai sentindo alguns tremores aqui e ali, mas arraxou um pouquinho a casa, tudo bem, aí dá uma outra tremidinha ali, você segue o jogo, até um dia que vem uma rachadura aí e quebra a casa inteira. Então, qual que é o nosso risco para nossas alocações em renda fixa e por que o fiscal é importante? Porque se chegar em março, o governo, depois do primeiro relatório bem-mestral, entender que não vai conseguir cumprir esse déficit zero, o que é muito provável, dada a aceleração da atividade, dado o efeito ao Ninho, que não vai trazer uma safra tão recorde quanto foi nesse ano. Atividade global enfraquecendo. Poxa, será que a arrecadação vai subir? Não. A despesa vai cair? Deveria, mas parece que não vai. Então, assim, para manter o déficit zero, você precisaria condensiar 50, 60 bilhões da despesa pública, sobretudo em despesa discricionária, que é onde está ciência e tecnologia, segurança, educação, saúde, de fato não é uma história muito fácil. Contudo, se você não fizer o condensamento, você perde total credibilidade do arcabouço que você acabou de aprovar. E vamos voltar uns seis meses, sete meses, oito meses atrás, foi o arcabouço que fechou a curva, né? De 14% do pré para 11%. Não, vai gerar uma credibilidade, de fato tem uma regra de gasto, não vai crescer mais que tanto, se não crescer vai condensiar. O mercado acreditou nessa história. O ponto é, bom, nos 15 minutos do primeiro tempo que o governo levou um gol, agora ele quer mudar a regra, agora ele quer pegar a bola com a mão. Aí, poxa, o mercado está assim, meio, pô, isso não é legal, né? Bom, qual que é a história? Eu acho que se mudar a meta para meio, em março, e condensiar 20 bi, não é bom, não é bom, mas é melhor que nada, e o mercado já está ali com essa cabeça de uma mudança de 0,5% de déficit em março. Agora, se chegar em março, o entendimento for pior, olha, a atividade global caiu mais, o Brasil está arrecadando muito menos, se eu mudar a meta para meio, eu vou precisar condensiar ainda 50 bi? Ah, não, então vamos mudar a meta para 1% de déficit. Acho que se isso acontecer, acho que não está muito no preço, e isso acho que pode ser a nossa variável de risco para primeiro trimestre do próximo ano. E não só batendo em curva, como batendo em câmbio, ou batendo em câmbio para bater na expectativa de inflação, e aí bate na curva. Porque se a gente tiver um ambiente como a gente vai ter no primeiro trimestre, corte da taxa de juros aqui no Brasil, tem Copom, né? Um corte de 50 pontos base, Selic 11,75. A gente está gravando aqui o programa antes da reunião do Copom. É muito provável que a gente tenha uma manutenção do plural ali do guidance de, olha, mesma magnitude nas próximas reuniões. Então, já garantindo mais dois cortes de 50 no início do ano que vem. Sabendo que Fed talvez não vá cortar juros no primeiro trimestre com a pior de debate fiscal, sei lá, tem uma narrativa aqui não tão legal para contar. Então, o primeiro trimestre, acho que o Brasil pode ser um pouco arriscado. Então, assim, o cenário macro, óbvio que ele traz uma desaceleração da atividade, teve PIB do terceiro trimestre nesse meio do caminho, que cresceu, mas cresceu muito menos do que cresceu no segundo trimestre. No segundo trimestre, cresceu 0,9, a gente cresceu 0,1. Então, assim, ah, mas veio melhor que a expectativa veio, mas veio ainda muito pior do que no trimestre anterior. Então, na margem, a gente está desacelerando. Os dados de inflação, né? Hoje, sabe, o IPCA. O qualitativo continua positivo e benigno para a política monetária. Então, a gente tem um ambiente de queda de corte de juros para 9, 9,5 no final do ano que vem. Isso poderia até, mesmo com um corte de juros, levar uma apreciação do real. O que está segurando e fazendo essa incerteza de meio de caminho é o que vai acontecer com o fiscal. Então, por isso que as nossas posições, apesar de sobrealocadas em inflação e prefixado, a gente começa a olhar elas com alguma distinção, me parecendo inflação mais atrativa do que pré nesse momento por conta desses riscos. É, até ia aproveitar e pegar esse gancho, né? Para ver como é que se reflete isso nas alocações de renda fixa, né? Então, é isso. É, eu acho que tem esse ponto. E, assim, nos nossos comitês, a gente debateu por algum tempo se não valeria a gente fazer uma redução do overrating pré-fixado por conta desse risco fiscal e também porque desses últimos 30 ou 40 dias para cá, o fechamento da curva aqui no Brasil foi um fechamento da curva pré. Não foi um fechamento da curva real, das NTNBs. Até caiu um pouco, né, Fred? Mas não caiu tão quanto. Assim, em resumo, a curva pré caiu 100 bases na média e a curva real caiu 30, 20 bases. Então, no fim do dia, o que caiu mesmo foi a inflação implícita, né? Que até, em prazos mais longos, já está rodando abaixo de 5%, o que é até, assim, muito positivo para uma série histórica de Brasil. Então, me parece que no pré, eu acho que emagreceu um pouco mais o prêmio em relação aos nossos últimos encontros. Porque, assim, se a gente pegar os vértices 26, 27, que até é onde você está exposto à política monetária, o DI hoje deve estar aqui 10,1, 10,2 no máximo. Dado que a gente está falando que a Selic terminal é a 9,5, não parece ter muito espaço. Depois de 27, você está mais exposto ao risco fiscal ou estrutural do que exatamente o risco de política monetária. Onde acabou de gastar um tempão aqui falando que esse estrutural não está legal. Será que vale você alongar a dureja de pré? É, acho que talvez não faça sentido. Então, dito isso, me parece que do último encontro para cá, a gente teve uma posição mais atrativa para a inflação do que para pré-fixado. Mas a gente ainda continua over, ou desculpa, underweight, ou subalocado em pós-fixado, ainda naquela narrativa de que no fim do ciclo de corte de juros, o CDI acaba entregando uma performance menos atrativa. Então, de novo, acho que a composição tem que ter em todas as classes de ativos. Outra coisa importante que vai esclarecer, quando a gente fala, olha, a gente está over, pré e under, pós, não quer dizer que você tem que ter percentualmente mais pré do que pós. Esse over e under é em relação a um nível estrutural. Mais absoluto. Na carteira como um todo, você pode até estar com um viés mais direcionado para pré, mas não em termos em absoluto. Exatamente. Mais pré do que necessariamente esse é pós-fixado, acho que é mais ou menos. Exatamente. Acho que até... Então, Fred, só para complementar. Então, assim, para a renda fixa, a gente continua vendo muita atratividade, vendo mais prêmio em inflação do que em pré. Até estava comentando hoje com outros clientes, falando o seguinte, olha, prêmio na pré até tem. E até tem bastante. Se chegar em março, o governo falar, olha, a gente não vai mudar a meta, a gente vai congenciar 50 bilhões de reais, eu não tenho dúvida que a pré de longo prazo vai sair de 10,5 ou 11 para 9, 9,5. Acho que fecha e fecha bem. Agora, qual é a probabilidade disso acontecer? Hoje, eu acho que é muito baixo. Então, dito isso, o relativo, o prêmio existente versus a probabilidade de acontecer naquele cenário, acho que está mais para a inflação, para a IPCA mais do que para a pré em renda fixa. E até, acho que como uma prova que está fazendo bastante sentido esses indexadores, tanto o pré-fixado como a inflação, a gente vê no mercado primário cada vez uma maior recorrência de emissões atreladas ao IPCA e ao pré-fixado, algo que fazia tempo que não víamos. Então, as próprias empresas com uma forma de conseguirem se capitalizar e deixarem mais atrativas as suas emissões, elas estão colocando opções de pernas, no caso, séries pré-fixadas, além daquelas usuais de inflação que nós estamos muito mais acostumados. Então, a questão é cada vez mais a gente ver portfólio de investidores com uma posição mais elevada em pré-fixado, até por conta da maior oferta de ativos atrelados a esse indexador, justamente por conta desse momento favorável que a gente enxerga para essas duas classes de ativo. A gente vai entrar nesses detalhes aí, mas fechando aqui renda fixa, então essa alocação por enquanto não foi feito nenhum movimento estratégico, isso daí são os dois táticos que vocês estão analisando dado a conjuntura econômica. De novo, a gente acha que pré- ainda pode fazer sentido porque se a gente tiver alguma surpresa baixíssima para atividade ou de inflação lá fora, talvez isso possa ter mais peso na narrativa de curto prazo do que o doméstico, porque vai lembrar no dia 22 de dezembro o último dia útil do congresso e a gente fica off dessa história até início de fevereiro, 2 de fevereiro, se não me engano, volta o congresso. Então, janeiro é um período de pouca novidade ou pouca volatilidade na sede da política fiscal, que é o principal risco de pré. Se nesse meio do caminho tiver alguma melhora lá fora, eu acho que isso pode ajudar a fechar a estrutura da curva de juros e a gente pegar ainda algum prêmio no pré. Mas mais para frente é aquele risco que a gente estava falando. Então, por isso que no relativo me parece que a inflação tem mais prêmio do que pré. E aí, Fred, vamos entrar nesse, dado esse contexto, macro global, Brasil e essa alocação estratégica, vamos entrar mais em detalhe aqui de crédito, de crédito privado. A gente viu uma abertura de spreads em novembro. Tem algo que a gente precisa se preocupar? Como é que está? Qual é a sua leitura para essa narrativa? Ela continua a mesma? Como é que você analisa isso? Perfeito. Basicamente, o movimento que a gente viu em outubro é referente à abertura dos spreads de crédito, principalmente dos ativos indexados à inflação. A gente viu novamente esse movimento de abertura, ou seja, mais uma abertura chegando aproximadamente a 130 BIPs de spread considerando o IDPCA de infraestrutura, que é justamente o índice de debêntures incentivadas, a gente conseguiu enxergar uma nova abertura, mas o ponto é que foi mais um movimento técnico, então similar àquele que a gente viu também em outubro, do que de fato algum risco de crédito, algum problema mais estrutural passado para as empresas como um todo, algum problema mais micro em algum tipo de setor? Não, foi realmente um movimento mais técnico. E o motivo dessa abertura foi justamente a perpetuidade daquele movimento que a gente também enxergou em outubro de excesso de ofertas primárias, principalmente de emissores mais high grades, então atralado a rates duplo A, duplo A, triplo A, que justamente por conta do alto volume de ofertas que a gente viu principalmente em agosto, setembro e outubro, conjuntamente a um apetite mais forte dos investidores por ativos de maior risco, atralado da empresa mais high yield, podemos dizer que o bolso dos investidores não conseguiu comportar o volume total de ofertas que estavam justamente ocorrendo nesse período. A gente então vê o mercado primário cada vez mais aquecido, as empresas com cada vez mais apetite para tomar dívidas e seguirem com seus projetos de expansão, só que o movimento, o mercado como um todo não conseguiu acompanhar esse movimento. Então na prática o que acontece? As taxas dessas emissões primárias muitas vezes acabaram saindo inclusive no teto. Então para que entrou nessas ofertas primárias de certa forma foi bom porque conseguiu pegar um alto prêmio dentro das mesmas. Por outro lado, justamente como não tivemos fechamento dessa taxa justamente por conta de uma demanda muito elevada, de novo, não teve justamente bolso suficiente para entrar em todo o volume da oferta, seja de diversas ofertas que a gente teve high grade ao longo desses três meses que eu mencionei, quando a oferta vai justamente para o mercado secundário, ela vai a nível de teto, na taxa máxima que ela saiu. Naturalmente, um emissor high grade que está saindo a uma taxa teto, ele consequentemente também acaba precificando outros ativos do mercado secundário de próprio risco. Então vamos supor uma empresa Raizen, que é uma empresa high grade muito sólida, por exemplo, e a gente viu que no mercado primário naturalmente a taxa dela saiu no teto, as outros ativos de Raizen, os outros CRAS que ela emitiu, também vão ter que naturalmente acompanhar essa taxa, uma vez que essa taxa no primário saiu no seu prêmio mais elevado. E isso naturalmente fez com que o mercado acompanhasse justamente essa precificação e causasse esse movimento de abertura. Então foi mais um movimento técnico do que de fato, por exemplo, algum estresse de crédito que essas empresas passaram ao longo desses meses. E ao mesmo tempo, não só por uma questão de sobre-oferta, de ofertas primárias high grade, naturalmente, como o cenário de crédito também ficou menos estressado, justamente por conta dos eventos que a gente falou ao longo de todo o ano basicamente, de light americanas, os investidores também estão voltando a ter mais apetite por risco. Eles querem ter a oportunidade de terem prêmios muito mais elevados, travarem taxas no nível de IPCA mais 7, IPCA mais 8% e carregarem isso ao longo do tempo dentro dos seus portfólios sem necessariamente tomar um risco muito mais elevado. Obviamente, tomando mais risco do que um emissor high grade, mas tomando sim um risco um pouquinho mais elevado, mas ainda assim dentro de uma empresa bem estruturada. Então, o apetite por risco também acabou, vamos dizer assim, direcionando para uma menor demanda dentro do mercado de ofertas primárias, especificamente high grade. E, consequentemente, essa, vamos dizer, sobre oferta, paralelamente à questão a maior apetite por risco, fez com que as ofertas justamente saíssem no teto e, uma vez, esses ativos no mercado secundário acabaram reprecificando todos os outros mesmos emissores para taxas mais elevadas. E isso causou a abertura, principalmente, de spread no mês de outubro, como também agora em novembro também. Entendido. E aí, você falou outubro e novembro. Vamos olhar um pouquinho para frente. Essa narrativa, você acha que continua, mesmo olhando para ofertas primárias, você enxerga que essa narrativa vai continuar em janeiro, no próximo trimestre? Perfeito. Bom, para começar, que acho que assim, os últimos três meses, se a gente comparar o ano de 2023 com 2022, que até então havia sido recorde de emissões primárias, naturalmente, 2023 apanhou muito no comparativo, principalmente por conta do primeiro semestre de 2023, que foi muito fraco em termos de emissões primárias, por conta justamente dos eventos de créditos que eu mencionei anteriormente. no entanto, se a gente pegar justamente agosto, setembro e outubro de 2023, foi inclusive mais forte do que os mesmos meses em 2022, mas precisamente acho que foram nesses três meses de 2022 foi na ordem de mais ou menos 115 bilhões e agora em 2023 125 bilhões somados todos os ativos de crédito privado que foram emitidos nesses três meses. Então, a partir do momento que a gente vê uma retomada desse movimento de ofertas primárias, a gente acredita que não há motivo para as empresas começarem a tirar o pé do acelerador agora. Uma vez que o mercado está menos estressado, as taxas de juros inclusive retrocedendo e por conta disso o custo da dívida das empresas também tendenciando para um retrocesso, a expectativa é que elas também continuem, não vou falar que talvez mais elevado do que o ano de 2022, que como eu falei foi recorde, mas 2024 tende sim a ser um ano bastante aquecido para o mercado de ofertas primárias. Então, para o investidor que não conseguiu alocar em alguma oferta em 2023, seja porque estava sem recursos naquele momento ou porque não enxergou algum emissor que estava buscando e não achou as taxas atrativas, o ponto é que para 2024 a gente vai ter muita oportunidade também justamente por conta do cenário de crédito ficando mais benigno. Acho que isso basicamente sob uma ótica de ofertas primárias. Vale mencionar que o mercado secundário agora também está bastante atrativo justamente por conta dessa reprecificação que o mercado primário causou a ele. Então, assim, embora a gente veja o ano de 2024 favorável para ofertas primárias, pode ser ainda que esse movimento de reajuste técnico continue ainda em janeiro, fevereiro e março, que é justamente ainda meses cujas ofertas ainda não ganharam tanta atração. o mercado secundário também é uma oportunidade para aquele investidor que não está encontrando alguma oferta interessante no mercado primário justamente por conta dessa reprecificação que talvez a gente já enxerga o que o mercado como um todo já também precifica esse movimento técnico, mas a questão é que ainda não retrocedeu totalmente. então ainda a alocação no mercado secundário paralelamente também as alocações no mercado primário também estão atrativas justamente por conta desse reajuste que embora o mercado já esteja precificando por conta desse movimento ainda deve demorar um pouquinho para retroceder como eu mencionei ao longo dos três meses ali de talvez de 2024 a gente deve ver níveis atrativos seja no mercado secundário e no mercado primário se continuar esse movimento de high grade talvez a gente veja esse movimento de vamos dizer assim correção dos spreads de crédito nos emissores mais high grade também no secundário se alongarem um pouco mais caso contrário a gente vai a gente enxerga como pelo menos uma porta de bastante oportunidade justamente por conta do fluxo que deve agora voltar a ganhar tração e com chances de inclusive ser muito próximo do que a gente viu em 2022. Muitas boas oportunidades no mercado na mesa para aquele investidor que está na dúvida que tem esse perfil de renda fixa onde eu aloco o que eu faço eu acho que o Fred trouxe um ponto muito importante é claro que o mercado de capitais ano que vem tende a ganhar uma tração maior com a queda de juros o ponto é que do ponto de vista do investidor e não de quem está procurando reperfilar a dívida da sua empresa que o ano que vem vai ser muito bom as taxas mais atrativas em high grade você encontra agora você não vai encontrar isso por muito mais tempo por muito tempo então me parece que ainda é bastante atrativo acho que em todas as séries de novo por mais que a gente tenha falado que pré ali o prêmio é menor mas quando a gente vai para crédito privado você vê que tem séries interessantes em pré também então de novo acho que vale muito a pena ainda você ter uma locação interessante em crédito privado que faz bastante sentido dado que daqui a no segundo trimestre do ano que vem a gente vai ter uma taxa de juros muito menor uma curva provavelmente menor e aí você não vai encontrar tanto fôlego assim no crédito privado como agora até inclusive o nível atual se a gente considerar agora até em ativos de inflação que é inclusive como Álvaro pontuou onde a gente encontra a maior oportunidade que está justamente com um viés um pouco maior de alocação dentro da carteira do que de fato o prefixado na série atrelados à inflação se a gente considera o nível de juros real que justamente o Brasil alcançou nos últimos cinco anos eu até mencionei isso no nosso último programa versus os prêmios de crédito já descontado alíquota de imposto de renda para ficar uma comparação muito mais apropriada a gente consegue atingir papéis por volta de IPCA mais 6,5 IPCA mais 7% contra um pico histórico nos últimos anos de mais ou menos 5, 5,5% de juros real então que foi justamente o nível máximo que a gente alcançou então mesmo para ativos high grade como o Álvaro muito bem pontuou a tendência é justamente um retrocesso de forma que o momento atual embora esteja justamente direcionando para melhores oportunidades no mercado secundário no primário se você considerar no relativo ao histórico de juros real no Brasil o nível atual de 6,5% está muito interessante principalmente se você considerar sob uma ótica que você está tomando esse ativo com baixíssimo risco dá para você conseguir níveis melhores de prêmio? dá como eu falei só você começar a direcionar a sua estratégia para ativos mais high yield de maior risco de crédito mas caso contrário se for um perfil mais conservador esse nível de prêmio de IPCA mais 6,5% IPCA mais 7% para uma duration próxima de mais ou menos 5, 6, 7 anos está muito bacana está muito interessante justamente por conta da média histórica dos últimos se considerar esses últimos 5 anos no Brasil o nível atual está fazendo bastante sentido e tende a retroceder na medida que a taxa de juros também for acompanhando essa queda essa análise é fundamental eu acho que ficou bem claro narrativa positiva vamos aproveitar esse momento acho que para aqueles que estão ainda na dúvida acho que o momento é muito positivo para entrar nesses ativos perfeito muito obrigada então ótimo foi ótimo essa análise de novembro falando um pouquinho de dezembro o que a gente está vendo para frente dando um outlook para 24 acho que isso ajuda bastante agora com certeza obrigada obrigada Álvaro obrigada Fred muito bom papo obrigado pessoal foi ótimo espero vocês no próximo mês e obrigada você que nos acompanhou até aqui lembrando que o relatório está aqui na descrição do YouTube acesse e tenha mais detalhes sobre estratégia de renda fixa de renda fixa de renda fixa de renda fixa e aí